Então, vamos pegar algumas coisinhas aqui pra gente poder... Aqui a Luna fez uma francesa, agora eu vou ajudar ela a fazer um contorno. Eu falei pra ela que faltou um pouquinho de capricho aqui, ela ficou triste. Eu iria fazer o contorninho. A francesa aqui ficou muito alta pro tamanho do... A ponta em relação ao leito, sabe? Eu vou pra gente lá, Luiz. Dá pra... Segura aqui, solta aqui. Ô, Fer. Eu tava segurando o celular. Tem aqui o gel que tava separado? Eu não repensi. Fala pra trás. Eu tô aqui. Ela espera. Deixa eu ver. Passa aí o dedinho aqui, sujo. Você fica vendo aqui? Olha a situação. Ficou, né? Ficou. Mostra a unha da Dani ali, ó. Deixa eu passar aqui. Mostra lá pras meninas. A francesa, sabe? A francesa, sabe? Tá coloridinha. Faltou um pouquinho, mas... Que mamada. Francesinha Neon. Deixa eu passar. Eu vou lá pra outra mesa. Vou fazer uma decoração lá. Tá vendo? Então só pra gente fazer um contorno já muda, ó. Tá? Que a Luna só... Ela só errou em ter feito a francesa tão... Tão larga. Eu teria deixado um leito maior. Pratinho? Pratinho. Eu teria deixado o leito maior. E essa francesa aqui um pouquinho menor. Mas no final, ó. Ficou bem. Ficou bonito. Vai lá, você tá lá na cabine. Esse aqui é meu, né? É. A situação da de manhã, esse aqui é meu, né? Esse não, esse aqui é meu. Não, eu tô. É porque o meu também é branco. Tadinha. Realidade é um dia de curso, gente. Bagunça, bagunça, bagunça. Então vamos lá. Aqui pra gente fazer a esmaltação em gel, o que eu preciso? Primeiro passo. A área da cutícula é extremamente limpa. Me dá um motor e uma broca que nós vamos limpar a área da cutícula. Começou essa nejo. Essa e essa. Pera aí. Bem, bem, cortão. E aí. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Ah, tá conectada É porque o sinal aqui na sala Fica muito ruim, né? Primeiro passo pra fazer Esmotação em gel é a área da cutícula Se essa área da cutícula aqui não estiver extremamente limpa Na hora que a gente vai fazer Esmotação em gel, ela não dá certo Ela encosta Sabe aquelas piscinas que a gente enche a borda dela? Sabe aquelas piscinas Que são infláveis na borda? Se você encostar nela, ela derrama Toda a água da piscina, não é? É a mesma coisa que acontece aqui Se encostar uma gotinha de esmalte em gel Numa telinha aqui na cutícula Ele entra todinho Desliga pra mim, Bi Me dá uma boca Criar um zão desengraçado, hein? 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 A área da cutícula é a última que eu vou Então sempre colocando o esmalte Meninas, corre pra cá Vem aqui ver Desmatação em gel sempre antes de passar o top coat Sempre camadas finas Eu ainda não tô me preocupando com as laterais, tá? Então, ó, tá vendo que próximo da cutícula ainda tá tudo sem esmalte É assim mesmo Eu vou fazer essa primeira camada e vou levar na cabine Pode pôr lá Vou 30, 40 segundinhos, põe a dedão assim, ó, Bi, bem em pézinho Vamos deixar, ó, um lugarzinho, um recipiente bem limpinho Um pincelzinho fino, que é com ele que nós vamos fazer o contorno Então a esmatação já nunca vai encostar na cutícula E nós sempre vamos fazer o contorno com o pincelzinho Isso daqui, gente, vai muito de capricha Vocês precisam ser caprichosas Dá um palitinho Pra mim, tem aí, Bianca? Um palitinho Você tá usando algum palito? Eu não Eu tenho um espaço maior ainda pra mim trabalhar, tá? Então, quando eu faço isso daqui Eu tenho uma área maior pra mim aproximar E depois, na hora que eu voltar lá pro lugar Vai me dar a impressão de que meu esmote em gel Tá saindo lá de dentro da cutícula Ó, afastei Já tenho, ó, uma área maior aqui Sempre puxando Pra poder aproximar Vou fazer a outra camada Agora, eu vou começar daqui, ó De cima Eu vou meio que empurrando o esmalte lá pra baixo, ó Da cutícula Eu empurro e puxo Empurra e puxa Lembrando que se tiver pele, se tiver cutícula ali Ela vai puxar o esmalte todinho Lá pro bolso que nós criamos, ó Bem próximo E puxa Aproximei o máximo que eu conseguia Com o pincel do esmalte Agora eu vou com o pincel fino Vou pegar aqui um pouquinho E vou vir, ó Fazendo o contorno Eu vou aproximando E fazendo a voltinha certinha A mão tem que ser muito firme, gente Pessoas que tem Que treme muito, né Que não tem tanta habilidade com a mão Vai ter um pouquinho mais de Dificuldade Faço Sem deixar Faço todo o contorno Com muito capricho Vira Vou contar pra vocês Como que eu aprendi a fazer esmotação Sem borrar Vocês não vão acreditar Quando eu era criança Comecei com oito anos, né Fazer unha Então Eu não tinha dinheiro Pra comprar acetona Então Pra falar de dinheiro De comprar acetona A gente tinha controle do esmalte Pra não encostar na cutícula Pra Pra não borrar Aí a gente Comecei a ter a habilidade De não encostar Porque não tinha acetona Pra nem fazer Isso daí hoje me favoreceu Tá vendo? Até as fases ruins Da vida da gente Chegou uma hora aqui Que é boa É tudo aprendizado, né Tudo aprendizado Tinha esmalte Não tinha acetona Se eu passo esmalte borrado Vou ficar com o dedo borrado Então eu vou passar sem borrar Então É uma forma de vocês treinarem Vocês podem pegar aí Um esmalte comum Que não vai ter problema Se vocês encostarem na cutícula E fazer o treino Com o esmalte comum Treinou com o esmalte comum Esse vão pro esmalte em gel Eita Ó, gente Então fiz todo o contorno Bem bonitinho Aqui ainda tô vendo Que tem um pontinho aqui, ó Que tá faltando um pouquinho de esmalte Eu só vi na hora que eu olhei lá na câmera Eu não tinha visto antes, ó E aqui, ó Agora eu vou levar lá na cabine Pode ir lá 60 segundos Nós vamos finalizar Por ser de gel Não, pelo contrário Ele só seca Quando ele vai na cabine Então ele só vai secar Quando ele Mais fácil de trabalhar Do que com esmalte comum, né Segundinhos E depois nós vamos finalizar Com Agora eu vou passar o top Ficou lindo, né Ó, dedinho inclinadinho pra baixo Eu aproximo e puxo Dedinho inclinado pra baixo Eu aproximo e puxo Dedo pra baixo Na intenção do top coat Não escorrer na cutícula Porque eu tô aproximando bem ele lá Bem maravilhoso Lindo, perfeito Cabine 60 segundos É, isso daqui eu não sei se ele é 60 Ou se ele é 120 Deixa um pouquinho mais Pra gente Se certificar Esmalte em gel com boa pigmentação Gente, Nail Perfect é muito bom Girl Fatale é muito bom Os novos agora da DayZ São os lançamentos Esmalte em gel com boa pigmentação É muito bom É, o que mais? Esse daqui, ó É da DayZ Eu gosto dele Ficou quanto tempo? Tira Goma Presta atenção nisso daqui Que eu vou falar pra vocês, ó Top coat com goma Se eu já vi realmente o brilho Eu tenho que dar um tempo Pra ele esfriar Pra ele acabar de secar Tá, então Quando tiver goma Não pode vir e já tirar o brilho Porque quando ele sai da cabine Esse brilho tá acabando Com os fundinhos Pra tirar esse brilho Tá, então espera fixar Depois vem com o top coat Vem com o prep Limpando, tá Gente, aqui, ó A Luna já tava com o dedinho machucado Mas olha como que a esmaltação Ficou bem próximo da cutícula Dá uma impressão que realmente Tá saindo lá de dentro, ó Tá bem certinho Tchau Tchau